A joia de Kalman, Evelyn Fostak O cinturão preso ao corpo reluzia ao menor sinal de invasão ou perigo. Fora lhe dado por uma das grandes feiticeiras das terras escuras, além das montanhas de Ébano, depois das florestas, cujas árvores frondosas e retorcidas criaram uma barreira de espinheiros sombrios e venenosos. Guerreiro algum que atreveu-se a impor sua espada contra aquele território, voltou para contar a façanha e o reino de Mira mergulhava em sombras eternas. Escravos das vontades do autoproclamado imperador, O povo faminto e medroso trabalhava nas minas, nas forjas e na agricultura, enriquecendo o soberano e munindo suas hostes de armas. Os mais jovens seguiam para o exército depois da alma aprisionada, poder conferido ao tirano pelas mesmas forças sombrias que lhe presentearam o cinturão. Os anciãos, sabedores das profecias mais antigas, aguardavam a alma corajosa capaz de destruir a joia que fortalecia o tirano e libertar o reino do seu poder maléfico. Na noite do solstício de inferno, quando a lua azulou os campos nevados, a joia reluzia. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver.